O governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a EMATER e o Ibra Oliva, Instituto Brasileiro de Olivicultura, promoveram o quinto encontro estadual de olivicultura. A abertura do evento foi realizada no auditório do escritório central da EMATER em Porto Alegre, seguido de painéis e palestras técnicas apresentando assuntos ligados à cultura. Esse encontro tem sido muito importante, já desde 2015, EMATER, Secretaria, tem promovido esse encontro e ele tem causado uma integração entre uruguaios, gaúchos, mineiros e a troca de informações da pesquisa com assistência técnica e os produtores, isso aí que tem sido fundamental. Para nós é um dos principais eventos que tem trazido desenvolvimento para as oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. Durante a programação, os participantes visitaram a Fazenda Prosperato, localizada no município de Sentinela do Sul, uma paisagem que chama a atenção de quem vai pela BR-116, sentido Porto Alegre-Pelotas. Nessa fazenda, são 42 hectares de oliveiras plantadas em agosto de 2018, que estão no segundo ano de produção. Ao todo, nós temos hoje 250 hectares, entre Barra, do Ribeiro, Sentinela, Caçapava e Sansepé. Nós temos como protocolo, toda fruta colhida de manhã, nós somos obrigados a processar à tarde. E toda fruta que se colhe à tarde, se processa durante a noite. Nós não deixamos fruta mais do que 24 horas. Por quê? Se você quer buscar um azeite extra-vergem, você tem que evitar a acidez. A fruta é colhida no verão, no calor, e se você machucar a azeitona, rapidinho ela cria um ranço, ela fica ácida. E se você for processar frutas estragadas, como a azeitona tem gordura, o azeite é uma gordura, ele acaba passando pelo sistema todo das máquinas, no triturador, no decanter, enfim. E vai esse defeito aos tanques, aí você não tem como tirar. Por isso que nós processamos frutas frescas e verdes, preferencialmente verdes. Porque toda azeitona, quando fica madura, ela fica preta. E nós processamos azeitonas verdes para que realmente se consiga extrair um azeite extra-vergem, isto é, zero defeitos. Atualmente, a cultura se encontra em fase de desenvolvimento do fruto. Teve a florada, aí teve o pegamento do fruto, o fruto começa a se desenvolver, mas ainda não formou o caroço. A partir do momento que tiver um caroço formado aqui dentro, começa a formar o azeite, e aí vai aumentando a concentração, a quantidade, até a fase da colheita, que deve acontecer por volta do final de fevereiro, março. Uma cultura que ainda está em desenvolvimento no país, com boas expectativas de futuro. A olivicultura no Brasil, como um todo, é uma atividade muito recente, tendo em vista que a gente data cerca de 10 a 15 anos de cultivos comerciais. Isso para você estabelecer uma cultura do nível da complexidade da oliveira, numa região que não é tradicional com o cultivo, é pouco tempo. Então, ainda vai demandar mais esforço de pesquisa, de incentivo da parte de governos, de incentivo dos produtores, para que a gente tenha no futuro uma olivicultura mais estabilizada. A gente ainda pode dizer que a olivicultura no Brasil ainda é um bebê. Continuamos ainda com um ritmo de crescimento bem grande. Nós estamos aí com 15% ao ano do crescimento da área. A gente está estimando isso. Estamos esperando esse ano em torno de 6.500 hectares já tenham sido plantados no Estado. Apesar de que desses 6.500, apenas uns 4.000 estão em fase já de produção. E desses 4.000, muitos ainda com plantas jovens, plantas pequenas, de 4, 5 anos. Então, a tendência realmente da produção de azeite é ir crescendo. E daqui 5, 10 anos, nós termos aí, quem sabe, um volume bastante suficiente para ter que atender boa parte do mercado brasileiro, de um mercado que quer um azeite extra virgem de qualidade. Nós tínhamos quase 500 mil litros no ano passado. Se tudo correr bem, a gente passa dos 500 mil, 600 mil talvez esse ano. Mas é um pouco cedo, porque ainda recém terminou a florada. Em dezembro é que nós vamos ter uma condição, inclusive com os colegas da EMATER, de averiguar no campo o potencial total dessa safra. Após a visita à fazenda, o grupo seguiu para a matriz da Tecnoplanta, empresa especializada na produção de mudas de eucaliptos, pinos e oliveiras, com atuação em cinco estados brasileiros e produção de mais de 30 milhões de mudas por ano. O encontro foi uma integração entre produtores e pesquisadores do sul e sudeste do Brasil e do país vizinho, Uruguai. Muito importante. Nós queremos integrar mais, queremos favorecer mais a comunicação entre os produtores do Uruguai e, sobre todo, do sul, do Rio Grande do Sul. Porque eu acho que tem muita experiência para compartilhar. E, bom, estamos no caminho, no mesmo caminho estamos, né? Eu acho que o caminho é da qualidade. Eu acho que temos que apuntar a buscar um produto final de qualidade. já se está vendo, he provado vários azeites daqui do Rio Grande do Sul e estão muito bons. E, bom, Uruguai está nesse caminho também da qualidade e eu acho que aí está o futuro. Hacer, se é possível, um dos melhores azeites do mundo. A olivicultura na região sudeste, principalmente nos estados de Minas e São Paulo, tem despontado nos últimos anos também como uma região produtora de bons azeites de oliva. Reflexo dessa produção é em função das pesquisas desenvolvidas pela IPAMIG e esforço de todos os produtores que acreditaram na cultura. O Brasil, ele tem poucas áreas, podemos dizer, perto de todo o seu território que acreditamos seja apta para cultivo da oliveira. Então, a região sul do país e uma parte da região sudeste apresentam essas condições, apesar de termos condições climáticas diferentes. A integração e a troca de informação entre os estudos que vem conduzindo na região sudeste com a região aqui do Rio Grande do Sul é importante para que a gente fortaleça a olivicultura, consolide ela como uma atividade realmente presente na cadeia agrícola do país e já com reflexos positivos com a produção de diversos azeites gaúchos, mineiros, paulistas, premiados em diversos concursos. Quinto encontro estadual de olivicultura e tem sido uma experiência muito rica de troca de informações, com uma variedade muito grande de temas que foram abordados sobre a produção de oliveiras. E nós tivemos, então, no dia de ontem, a parte mais onde foram feitas as palestras, apresentadas as informações técnicas, do histórico também do desenvolvimento da olivicultura no Rio Grande do Sul. E hoje é esta visita de campo, onde a gente começou com uma visita ao pomar de oliveiras aqui no município de Centinela do Sul. E hoje aqui a gente está terminando, então, essa visita agora na empresa, na Tecnoplanta, onde a gente está podendo ver o sistema de produção de mudas, né? Como são desenvolvidas, como são produzidas as mudas de oliveira aqui na empresa e que vão, então, fornecer mudas de qualidade para aqueles produtores que queiram desenvolver, então, a atividade de olivicultura. Uma árvore conhecida pela força, resistência e persistência. Pode viver centenas ou até milhares de anos e que nos traz uma lição de vida. Forte é a oliveira, fraco somos nós. Então, a gente tem que estudar mais, procurar entender a oliveira. Ela é muito rústica, muito tolerante à falta d'água. Eu digo para você assim, você pode cortar quase toda a raiz, cortar todos os ramos, transfere, planta, ela retoma a vida e continua produzindo azeitonas. Nós temos nosso lema, nunca desistir, nunca. Vai lá, você sabe que vai enfrentar barreiras, mas eu sempre vendo para toda a equipe que a gente não deve desistir no primeiro obstáculo. Vai, persiste, persiste, porque a maioria desiste no primeiro obstáculo e nós não desistimos nunca.